A beleza natural das mulheres encantadoras, os mais excelentes grãos de café do mundo, praias deslumbrantes, florestas tropicais exuberantes e um paraíso notavelmente acessível. Eis a Costa Rica para você! Embora muitos já tenham ouvido falar deste nome, talvez careçam de uma compreensão mais aprofundada do que representa. Apesar de ser frequentemente reconhecido como um destino turístico, o país obtém cerca de 55% de sua receita por meio da agricultura. Ao norte, a Costa Rica se estende até o Mar do Caribe, enquanto o sul é banhada pelo Oceano Pacífico. Os visitantes geralmente desembarcam no aeroporto internacional Juan Santa Maria, localizado na capital San José. Além disso, é possível chegar à Costa Rica de ônibus a partir de Honduras. El Salvador e México, países vizinhos. Agradecendo ao seu clima tropical, a Costa Rica desfruta de temperaturas agradáveis durante todo o ano, com uma média de aproximadamente 25 graus. Para aqueles que buscam períodos mais secos, visitar entre dezembro e abril é aconselhável. O idioma oficial é o espanhol, comum em muitos países sul-americanos, uma vez que a região foi, outrora, governada pelos espanhóis. Historicamente, em 1502, quando Cristóvão Colombo explorou as margens do Caribe, ele nomeou este lugar de Costa Rica devido à crença de que encontraria depósitos significativos de ouro. No entanto, os espanhóis se decepcionaram nesse aspecto, pois não encontraram a riqueza esperada, percebendo que os recursos subterrâneos eram escassos. A população indígena contemporânea do país migrou de locais como a Guatemala naquela época, subsistindo por meio da agricultura. Mais tarde, os locais descobriram que as encostas das montanhas eram ideais para o cultivo do café. Foi somente em 1821 que a Costa Rica conquistou sua independência, libertando-se do domínio espanhol e marcando o fim de cerca de 300 anos de governança. Atualmente, o país se destaca entre os países mais felizes do mundo, nos índices de satisfação de vida. Enquanto muitos países na América Central e do Sul enfrentam desafios econômicos, a Costa Rica mantém uma posição entre os 15 países mais felizes globalmente. Sua extensão territorial abrange 51 mil quilômetros quadrados e uma população de apenas 5 milhões de habitantes. Cerca de 90% desses habitantes têm ascendência mestiça ou mulata, enquanto a minoria restante é descendente de africanos e outros povos tribais locais. Atualmente, apenas quatro tribos em Costa Rica preservam suas identidades, línguas e culturas. No índice de corrupção, que avalia 180 países, a Costa Rica aparece na posição 48. Isso significa que quanto mais próximo do primeiro, menos corrupção há no país. Ao escolher Costa Rica como seu destino, você se deparar com um clima quente durante todo o ano, banhado por um sol constante e praias de um azul deslumbrante. O solo propício proporciona o crescimento natural de diversas frutas e vegetais, atingindo seu ápice de sabor. Mesmo em um cenário global de colapso, Costa Rica se destaca como um lugar resistente à escassez à fome, dado que qualquer plantio na terra local resulta em colheitas abundantes. A sobrevivência é possível por um período prolongado apenas com a abundância de cocos disponíveis. Para aqueles que desejam investir, a Costa Rica oferece a oportunidade de adquirir terras e construir a residência dos sonhos em meio a paisagens exuberantes. A educação para seus filhos é acessível, sendo oferecida gratuitamente, e o acesso a medicamentos não implica preocupações com seguros de saúde. Essas condições tornam a Costa Rica mais habitável do que muitos países europeus desenvolvidos. Claro, como em qualquer lugar, é possível encontrar aspectos menos positivos. É importante observar que não há programas de habitação social gratuita, como no Brasil, por exemplo. Passeando pelas ruas da capital, por exemplo, podem surgir odores desagradáveis e lixo espalhado. Infelizmente, alguns locais incapazes de encontrar banheiros podem recorrer às ruas em situações de emergência, contribuindo para esses incômodos de aroma. Essas situações podem causar surpresa, até mesmo um choque durante uma primeira visita. Os salários médios na Costa Rica jurem em torno de 1.500 dólares por mês, com o salário mínimo estabelecido em aproximadamente 650 dólares por mês, mais ou menos mais de 3 mil reais convertidos. É notável que a Costa Rica ostenta o salário mínimo mais alto, e um poder de compra elevado na América Latina, mesmo quando comparado a alguns países europeus. Os salários mínimos aqui são superiores, por incrível que pareça. Vale mencionar que o aluguel mensal de um apartamento com dois quartos nas áreas centrais da capital gira em torno de 700 dólares. Para quem busca opções mais luxuosas, é possível alugar casas à beira-mar com jardins por cerca de 1.500 dólares por mês. Nos restaurantes, você vai gastar em média 40 reais para comer bem, e a alimentação gira em torno de 1.000 reais por mês. Outra característica única da Costa Rica beneficia aqueles que trabalham online e ganham dinheiro pela internet. Se obtiver um visto de residência e se mudar para o país, estará isento de impostos relacionados ao trabalho ao abrir uma conta bancária local. Diferentemente de muitos países onde ter uma conta bancária implica em ser tributado localmente sobre a renda depositada. Na Costa Rica, isso não é exigido. No entanto, é necessário obter uma renda mínima de 3.000 dólares ou 15.000 reais para aplicar para esse visto. As atividades como jogos de azar e prostituição são totalmente legais no país, e o governo não intervém nessas questões. Certamente, não atribuímos exclusivamente a felicidade da população a esses dois critérios. Mas as condições favoráveis para a prostituição e jogos de azar atraem milhões de turistas endinheirados para o país. Em sua maioria, os visitantes vêm dos Estados Unidos, escolhendo destinos como Costa Rica e Colômbia. Vale destacar que a Costa Rica é o único país do mundo que permite legalmente dirigir sobre a influência de álcool. Se você sair de um bar, embriagado, e entrar no seu carro, a polícia de trânsito não irá multá-lo ou confiscar sua carteira de motorista. Surpreendentemente, até o ano de 2012, o país não utilizava placas de trânsito, e as regras de trânsito começaram a ser implementadas a partir desse ano. Apesar de tais liberdades, pode-se pensar que a ausência de um exército significaria uma vulnerabilidade na segurança nacional. No entanto, desde 1948, a Costa Rica é um dos 23 países no mundo sem forças militares. A segurança externa do país está inteiramente sob o controle dos Estados Unidos, tornando difícil para qualquer outra nação interferir nos assuntos do país. Dada a magnitude dos Estados Unidos, a razão para sua influência como uma potência global não necessita de maior explicação. Ao observar as pessoas na Costa Rica, seja em áreas urbanas ou rurais, é perceptível uma expressão despreocupada em seus rostos. Parecem satisfeitas com a vida que levam, irradiando felicidade. O cumprimento pessoal é frequentemente acompanhado por sorrisos. Notavelmente, há uma presença significativa de pessoas idosas, uma vez que os habitantes afirmam poder viver confortavelmente até os 90 anos. As refeições, predominantemente compostas por alimentos cultivados localmente, como abóbora, milho e feijão, refletem uma conexão direta com a natureza. A filosofia de vida compartilhada pelos costarriquenhos, conhecido como pura vida, enfatiza viver de maneira descontraída, fluir com a vida, evitar forçar situações e encontrar alegria nas coisas simples. Essa mentalidade positiva permeia a sociedade, resultando em uma abordagem tranquila à vida. Mesmo ao dirigir, a cortesia prevalece com poucas buzinas e uma abordagem calma à vida, demonstrando gentileza e paciência uns com os outros. A calorosa e amigável natureza dos costarriquenhos se destaca, destacando-se em comparação com as sociedades de países desenvolvidos. Em face de desafios, as pessoas se unem para resolver problemas, exibindo uma disposição prestativa a uma autenticidade amigável, inclusive com estranhos. Por exemplo, alguém na rua pode saudá-lo com um sorriso sem motivo aparente. Ao contrário, em países modernos desenvolvidos, as pessoas muitas vezes se concentram em si mesmas. Um dos valores fundamentais em Costa Rica é o conceito de família. A população local acorda às 5h30 da manhã e geralmente vai para a cama por volta das 9h da noite, mantendo uma consistência notável em suas rotinas diárias. Em outras palavras, tem o hábito de acordar cedo e dormir cedo. Isso explica por quê, especialmente em áreas menos povoadas, as noites são bem tranquilas, com as pessoas se recolhendo para suas casas. No entanto, isso não implica falta de vida noturno. Se você busca diversão durante o dia e a noite e deseja conhecer novas pessoas, Costa Rica certamente atenderá às suas expectativas. Durante a noite, milhares de pessoas provenientes de todo o mundo se reúnem para festejar e socializar. Elas são predominantemente acolhedoras e de mente aberta. Com um orçamento razoável e cuidado, é possível encontrar a diversão que deseja aqui. Além disso, Costa Rica, junto com a Colômbia, destaque-se como um dos países latino-americanos onde as mulheres são consideradas as mais atraentes. Por outro lado, ao viajar das cidades centrais para o campo, na Costa Rica, é comum avistar muitos ciclistas. O uso de bicicletas é notável e as pessoas preferem pedalar em vez de utilizar veículos motorizados. Essa escolha é tanto esportiva quanto uma maneira também de economizar dinheiro em combustível. Apesar de suas ligas nacionais não terem um renome mundial, os costa-riquenhos têm um grande amor pelo futebol, tanto jogando quanto assistindo. Campos de futebol são a presença comum em cada cidade, assim como em quase todas as aldeias. Em uma típica estrutura de vila costa-riquenha, encontramos três elementos essenciais, a igreja, a escola e o campo de futebol. Curiosamente, a Costa Rica não adota o sistema de endereçamento. Por exemplo, as casas não possuem nomes de rua nem números nas portas. Como então as pessoas se localizam? Bem, elas descrevem endereços com base em pontos de referência, como em frente à escola, ao lado do cemitério, atrás da igreja e assim por diante. Devido ao tamanho compacto do país e das cidades, especificar endereços usando pontos de referência não apresenta desafios significativos. Observando Costa Rica de cima, é evidente que há poucos prédios altos de concreto. As estruturas geralmente consistem em edifícios de um ou dois andares separados. Alguns até se referem a Costa Rica como um país de um só andar. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo de puro conhecimento. Você moraria ou visitaria a Costa Rica? Deixe sua resposta nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe para mais pessoas. Foi um prazer ter você por aqui. Na voz, Gustavo Mieczikoneski. E até o nosso próximo encontro, aqui no EconoTalks.